Hoje a gente vai dar uma analisada no inventário do Cacerato. Muita gente pediu aí pelo inventário do Cacerato, então vamos que vamos, já deixa o like aí, bora! Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Sem enrolação, clicando aqui no inventário dele, vamos ver aqui as skins que ele tá usando pro Major. Algumas devem ter sido emprestadas, outras podem ser dele, vamos dar uma analisada aqui, são duas páginas bem recheadas. Na primeira página quero destacar aqui já o kit faca e luva, sensacional! Esse é o meu kit preferido para Butterfly Safira, mano. Luva Pandora, e não poderia ser melhor do que essa, é uma Pandora Factor New. Eu não vou ficar exatamente falando quem que emprestou qual skin, mas tem mais de uma skin aqui no inventário do Cacerato que foi emprestada pelo AHK. Quem não tá ligado tem vídeo aí sobre inventário do AHK no canal. Essa combinação aqui custa mais ou menos 70 mil reais pra Safira e pelo menos 130 mil reais pra luva. Então estamos olhando pra um kit de 200 mil reais, impecável, perfeito. Faca Safira .007 e luva Pandora 0.061, Rank 9, uma das melhores Pandoras do mundo. Continuando aqui, a gente tem uma Alp. Essa aqui é uma Headline com a M-by-Power, tá bem clean, apesar de ser fio de test, tá bem bonita. Poucos desgastes aqui, a M-by-Power no escopo fica bem bacana. Tem o E4-1S que é o novo meta, e essa aqui veio com alguns detalhes especiais, né? Os Kato 2015 aqui, que estão até mais legais a cor, e o Kato 2014 ali na frente. Caraca, o Kato 2015 tem uma cor sensacional, mano. Tem esse kitzinho também com 4 crowns de Jiggle e MP9. Acredito que deve ter sido emprestado aí pela mesma pessoa. E são duas skins maneiras aí pra se ter no inventário, gostei. Continuando, tem mais coisas legais aqui. Na verdade, o principal tá aqui, porque logo de cara a gente tem a Kaffari Serpent Stat Track com 4 I-by-Powers holográficos. Essa aqui é uma skin praticamente única no mundo, além de existir essa daí, também existe outra Minimalware Sensei Stat Track. Então, essa aqui é a principal skin do inventário do Cacerato. Lembrando que o I-by-Power está a 50 mil dólares. Uma skin dessa por ser praticamente única no mundo, não tem o valor certo, então pede-se o preço que quiser pedir. E o dono, no caso o HK, pode pedir se ele quiser tranquilamente meio bilhão de reais nessa K, que eu acho que tá dentro do valor. Mas acredito que ele não vai vender tão cedo e o falco que é inventário do Cacerato, então de volta pras skins dele. Ele tá também com a Bayonetta Safira, Flip Safira, Karambit Lore, M9 Marble Fade, Butterfly Marble Fade e tem também aqui uma Huntsman Freehand. Essa Desert Eagle também eu quero dar uma olhada. Eu acho a Desert Eagle muito bonita e um adesivo aqui no melhor posicionamento fica perfeito, cara. Um crown, pô, combinou, encaixou bem legal. Tem também essa luva King Snake, então vamos dar uma olhada dentro do jogo. Bem chique essa Desert Eagle com o Crown Foyle, fica bem legal mesmo, cara. Chama uma atenção, dá uma cor diferenciada ali pra Deagle. E tá muito boa também essa luva aqui, cara, tá muito massa, tipo, pelo menos ele tem uma segunda luva ali, um par branquinho, ficou top. Sem dúvida, então, só retomando aqui a ideia, cara, essa K-Fire Serpent roubou a cena. Eu avalio aí ela, como eu falei pra vocês, perto de 500 mil reais, o que seria 90 mil dólares, talvez algum valor perto disso. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar um like antes de ir embora, que me ajuda bastante aí com a gruja do YouTube. E comenta aí embaixo qual o próximo ProPlayer que eu devo analisar o inventário. Tamo junto, um abraço e falou!